Música Música E o menino da camacha Diz de mim o que quiser Neles que eu não tenho jeito Para cancelar as mulheres Casai com a velha Na ponta do sol Obrigado Deitei-lhe na cama Veio da velha Mas como esse sol Tornei-lhe a deitar Tornou-lhe a rasgar E o que perdi é que a vencia Tirei-lhe a vai da perna De provar Música 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 Aplausos Aplausos A madeira é um jardim No mundo não há igual Seus encampos não têm fim Seus encampos não têm fim É filha de Portugal É filha de Portugal E deixa passar Saberinho Que a gente cá vai bailar O bailinho da madeira E deixa passar Esta nossa brincadeira Que a gente cá vai bailar O bailinho da madeira Aplausos E a primavera é o seu amado, a primavera é o seu amado, a primavera é o seu amado. E a primavera é o seu amado, a primavera é o seu amado. E a primavera é o seu amado, a primavera é o seu amado, a primavera é o seu amado. E a primavera é o seu amado, a primavera é o seu amado. E juntaram-se dois à esquina, para a concertina, dançando só de dó. E a primavera é o seu amado, a primavera é o seu amado. E a primavera é o seu amado. E a primavera é o seu amado, a primavera é o seu amado. E a primavera é o seu amado, a primavera é o seu amado. E a primavera é o seu amado, a primavera é o seu amado. E 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 a primavera é o seu amado.